E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, tô trazendo aqui mais um vídeo de A Estátua Defensa. É, galerinha, vocês pedem muito vídeo de A Estátua Defensa. Vocês viram que no último vídeo eu te dei dicas, dei dicas a vocês, muito importante, como conseguir muito Star Durt e como conseguir evoluir o Star Pass. Sim, gente, eu estou com o Star Pass level 24, claro, não estou pra pegar aqui já este personagem aqui, gente. Ó, já liberou, aí saiu hoje a camada, mais 10 camadas aí. Então, no caso, em 118 horas vai ter mais 10 camadas liberadas, aí com novos personagens aí, liberado aí pra vocês. Então, saiu esse novo personagem, Shini Rayron. Esse personagem aqui, eu preciso estar chegando na camada 29, eu tô na camada 24, é muito fácil pegar. Você só precisa fazer, é, é, muita, como eu posso dizer pra vocês, é, muito Infinite Mode extremo, ou Multistory Mode, ou também fazer muito Ticket, aí depende de vocês, beleza? Beleza? Essas missões aqui vocês podem fazer, ó, aqui o 280 Super Goku, no caso, ganhar, matar 280. Vocês podem também aí, tá fazendo as missões diárias, que no caso, é conseguir a missão de, conseguir 3 missões diárias aí, de conseguir reivindicar aí, o 5 Star Durt e a missão de 100 no modo infinito, porque aí você consegue, é, praticamente fazer o, a camada 30. Como eu preciso, eu tô no leve 24, como eu preciso simplesmente aí, galerinha, é, falta 5 Ties, né, pra mim conseguir aí, eu vou fazer o que eu preciso, no caso, esse aqui, ó, vamos fazer modo extremo, vamos fazer no modo extremo, ó, eu vou fazer aqui modo extremo, eu preciso desses personagens pra tá fazendo o Luffy 7 estrelas. Sim, gente, o Luffy saiu aí faz tempo, mas eu preciso fazê-lo aí. Também vou estar trazendo todos os códigos aí pra vocês, todos os códigos importantes, gente, é muito fácil vocês conseguirem, é, não precisa de macro, não precisa de Tinetask, só precisa você ter tempo no jogo pra formar, ah, Marcos, mas o GS AutoClick faz também, faz. Mas, galerinha, o importante é você estar fazendo o que vocês precisam, tipo, pegar o personagem do Luffy, pegar aí o, é, Barba Negra, pegar o, a, e fazendo aí as Raids aí, vocês precisam, as Raids também te dá muito, é, muito XP pra você estar evoluindo aí. Vocês viram que também, cadê, cadê, aqui, pronto, vocês viram que de vez em quando o Star Pets, o Passos Estelar, aparece aí na loja, apareceu ontem, eu já peguei mais, eu já tô com 6 Passos Estelar, Star Pets, né, que dá pra vocês, ah, liberar o outro lado que tem do Star Pets, então, gente, ó, liberaram esse novo personagem aí, e vou estar trazendo um novo código pra vocês a partir de agora, é, claro, conseguindo aí farmar, é, no modo extremo aqui, facilmente, porque eu presidei esses personagens do Mundo 1, beleza? E como vocês sabem, só tem dois códigos funcionando, né, dois novos códigos funcionando, que é o New World 2, e também esse código aí que eu vou passar pra vocês, gente, esse novo personagem é o novo Subur, ele é o Subur, que eu vou passar pra vocês daqui a pouquinho, né, assim, no próximo vídeo eu vou passar pra vocês, então, pra você formar o Star Pets, é muito fácil, muito fácil mesmo, só aí foi no modo extremo, no modo extremo aí, facilmente, no modo extremo, você chega muito longe, é, em qualquer Story Mode, eu tô, claro, vocês estão vendo aí, tô com o Tangiro, 7 Estrela, tô com o Cooler, 7 Estrela, tô com o Ivankov, 7 Estrela, 6 Estrela, que é, mas o Ivankov é muito bom, porque, além de ser aéreo, é Gold, e dá um dano surreal, é, então, aqui é muito fácil conseguir, ó, aqui não precisa fazer nada, praticamente nada, eu tô colocando aqui só pra colocar o Cooler, e tô também com a Idol, né, a Idol é um personagem muito bom pra dar Buff, e o Barba Negra, que é o personagem de Slow, e o, é, Spindle Ego, que é o personagem que te dá dinheiro, então, gente, praticamente, a Idol te dá Buff, e te dá dinheiro, no mesmo momento, então, vamos clicar aqui, pronto, ok, agora eu vou fortalecer aqui, e vou passar o outro código, então, colocar o código New World 2, se vocês não estão vendo aí, comentem aí nos comentários, pra mim tá crescendo a tela pra vocês, depois, no próximo vídeo, beleza? Então, vamos lá, vamos já colocar aqui, porque aqui é muito fácil, gente, é só clicar aqui, ó, colocar melhorar, 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 pronto, aqui, é só esperar, vamos colocar mais um código aí pra vocês, com esses dois códigos, galerinha, com esses dois códigos, você vai ganhar, é, 300 Stardust, 300 Stardust, aí, o Universo Reset, e também, o, o código, é, New World 2, então, Universo Reset, e New World 2, eles precisam de 200 minutos, o Universo Reset não, só precisa do level 40, mas, o New World 2 precisa de 200 minutos, você vai ganhar gemas, e, é, Stardust aí, pra vocês tentarem pegar os personagens, aí, beleza? Então, gente, o Star Pass é muito fácil de, de, de farmar, muito fácil mesmo, então, como eu falei pra vocês, eu tô trazendo esses dois novos códigos, esses dois novos códigos que estão funcionando perfeitamente, que veio da atualização aí, do, do Pulse, né, que veio da atualização do Pulse, por quê? Porque, gente, muita gente não usa, muita gente vem no canal, e aí, se inscreve no canal, vai lá e ativa o sininho, muita gente diz, ah, Marcos, mas, como é que eu faço pra conseguir o, o passe, sei lá, que é o Star Pass? Aqui, tá vendo o Story? Ó, vou no Story aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, acho que não, hein? Ah, não, não dá, porque aqui mostraria, gente, é porque é só quando sair, aqui mostraria onde tava, aqui, ó, mostraria, mas é quando, simplesmente, você precisa de, de, é, de tá, sair do, do, do modo, é, do modo, PVP saiu, né, gente, pra me ver, não tem, então, tem que sair aí do modo, modo Story, pra mostrar pra vocês aí, rapidão, rapidão, como, simplesmente, é, eu, eu tenho muito, passe, sei lá, que é aqui, nessa mercilha Storage, é, que eu consigo aí, num, é, num sumo, né, gente, é difícil aparecer, é, mas é fácil, é só você ter muitas gemas, e muitas gemas é fácil também conseguir, pra quem não assiste o meu último vídeo, vai lá e assiste, porque vocês vão ver como é tão fácil aí, fazer, ganhar muito, muitas gemas, vocês viram no início do vídeo, que tanto de gemas que eu tenho, eu tenho muitas gemas aí, muitos coins, e muito, e muitos Tarduch, por quê? Porque eu dou prestígio, eu pego os personagens novos, então, esse novo personagem aí, Subur, que eu vou dizer, eu boto, vou colocar o nome aqui pra vocês, pra vocês entenderem, pra vocês entenderem, galerinha, ó, já vou clicar em net, ó, o nome do personagem é aí, ó, Yuga Aoyama, Yuga Aoyama, Yuga Aoyama, Yuga Aoyama, tá vendo que eu tô ganhando aqui 3 personagens por vez, e agora clica play net, aí, ó, tô ganhando XP, pra elevar de level, e ganhando XP, pra conseguir o passe estelar, né, então, isso ajuda demais, então, o Yuga Aoyama, Aoyama, é um personagem 6 estrelas, Subur, e eu vou trazer showcase no próximo vídeo aí, pra vocês, porque agora eu vou ficar, eu vou focar muito, galerinha, muito nesse passe estelar, porque ele sempre tá atualizando, antigamente ele demorava muito, e eu pensei que ele ia demorar, mas não demorou, então, isso, é que vale, a entender, que eu tenho que ficar mais, ligado, formar muito antes, né, porque eu não deixo no AFK, gente, eu não deixo no AFK, eu sempre formo aqui, ó, em Extreme, porque eu preciso desse personagem, ou, na Rage, né, ou na Rage aí, nas Rage, é muito fácil, eu preciso fazer o Rage aí, do Luffy, então, eu preciso, no caso, praticamente, fazer 5, 6, pra conseguir aquela fruta, que é muito chata, às vezes aparece, às vezes não aparece, e aí, é complicado, então, gente, ó, é, eu vou mostrar pra vocês também aqui, uma coisa interessante, dicas importantes, gente, vai no Star Pass, você vai ganhar muito Star Duty, vai ganhar muita coisa, e também vai na Flow, na Tower Mode, na Tower Mode é muito fácil, você só precisa ter um personagem aéreo, e ter um personagem, e ter os personagens que atacam, tipo, o Tangerine, o Cooler, aí, porque o Cooler é aéreo, mas, ó, e Vancouver é muito melhor, né, então, a Ivankov é muito top, mas é isso, gente, deixa o like, compartilha, enquanto isso, eu tô aqui, farmando aqui, pro, pra pegar o personagem, e no próximo vídeo, eu trago pra vocês aí, rapidamente, e, rapidamente mesmo, a showcase desse novo personagem, Yuga, que eu falei aqui, ó, nome interessante, Yuga, Ayoama, 6 de estrela, é, Suburne, então, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí